Agora com vocês, passe de batalha, Game House temporada 2, mano É, tá aí ó, eu coloquei aqui na entrada, né, e olha que tem O prêmio épico, né, esse aqui ó, bonequinho do Dragon Ball, vou mostrar pra vocês agora Aí os bonequinhos, a pessoa chegou ali ó, pode pegar qualquer um desses bonecos aqui Tipo assim, eu vou ver se pode colocar qualquer um, ou faço tipo um baralho Numa caixa, coloco todos na caixa e quem tirar, ele tira, mas eu tô precisando deixar eles escolher Olha os bonequinhos do Dragon Ball, olha o tamanho, pra vocês terem uma noção de tamanho Ó, a pessoa pegou aqui ó, a pessoa gastou 5 reais, chegou aqui ó, no 11, ganhou um bonequinho desse, de brinde Tá ligado? Eu importei lá da China, aqui no Brasil vende, mas eu importei É, graças a Elon Musk, valeu Elon Musk, tamo junto Aí tem ó, escalão 19, 20, 21, é 21 escalão, entendeu? E tá aí mano, passe de batalha, já teve, tem dois dias que eu lancei Ó, quantas pessoas já entrou Guilherme, Filipinho, Calan, Henrique, Wesley, Newton, Vito, Bitinho É, eles tão indo aí ó Aí vai indo pô Quem tá na frente é o Guilherme até agora, pegou o copo de suco Não, giro na roleta, a roleta tá lá no final Aí a Game House tá aí família, moral aí, eu tô gostando daqui tá Sério meu, aqui tá bem mais aconchegante E os jogos eu coloquei aqui ó Os jogos aí Aí quando eu ligo o LED, vejo quanto esse desajeito que ele não tá pregado Aí eu alinho, vejo, daqui a pouco eu vou abrir a Game House Aqui tem umas lonas que eu deixei aqui no final, porque se o carro chover tiver uma goteira Eu já tampo, tá ligado? Já deixo tudo já preparado Porque aqui nós tá em teste, né? Nós tá em teste ainda Vou melhorar bastante esse aqui, esse espaço Mas eu quero gravar porque Vocês sabem como é que o pai é, né? Sempre progredindo Eu gosto de gravar bastante Os espaços Três horas eu vou abrir a Game House E lembrando vocês, essa semana vai ter Acho que já até liberou a Resident Evil 4 E, pô mano, a Game House tá massa O passe de batalha da temporada 2 tá massa Se você tem uma Game House Principalmente locadora do Ray Eu ouvi um vídeo dele que ele tava falando E umas paradas e desabafo da Game House dele Se você estiver ouvindo esse vídeo Ô mano, faz Mano, tenta de tudo um pouquinho Igual eu tô tentando Tá ligado? E ajuda muito, tá? Esse negócio de passe de batalha Eu tô Eu fiz aí, eu não é à toa Que eu tô no 2 já Vamos ver o 3 O 3 Vamos ver qual vai ser o tema Porque Todas as partes de batalha Eu vou lançar um tema Tá ligado? Agora esse aqui Foi o tema Dragon Ball O primeiro foi tema O primeiro Não tinha tema nenhum Era Game House mesmo E pra ajudar vocês a entender Tô aqui mostrando O passe de batalha 1 E aqui eu vou mostrar quem Os clientes, quais clientes, né Que eu uso Zero o passe Principalmente foi aqui, ó Cinco pessoas zerou o passe Cinco pessoas Foi essas aí, ó Tá vendo? O tema era Genshin Impact Só que pena que eu não tinha nenhum bonequinho Do Genshin Impact Mas Só pra dizer mesmo Coloquei uns adesivos aí Que eu ganhei na BGS Do Leonardo Aí então o tema era Genshin Impact, mano É Primeiro passe de batalha, mano Temporada 1 Eu lancei no primeiro dia Foi no último dia do ano De 2022 Aí no primeiro já Primeiro dia de 2023 Já tava valendo Entendeu? E é aquele caso A pessoa gasta 10 reais E depois pra desbloquear o escalão 5 reais Assim vai Aí as pessoas teve Claro que Tem esse número de clientes Que entrou no passe Porque tem uns que não entrou Que gastou tipo 5 reais 3, 2 1,50 Mas agora não 2 tem O tema Dragon Ball Z Tem uma Dragon Ball É uma ideia muito boa Eu tirei dos jogos Porque os jogos já tem isso Então por que não trazer pra Game House E ele tá roleto no final Aqui tá geladeira Eu coloquei A geladeira eu coloquei Aqui nesse combi E mano Tá massa Game House Também lançou um desafio Pro cliente que pega A pintura mestre No Call of Duty Leva aquela Shotgun de Airsoft E tá aí família É isso Acho que daqui a pouco Vou entrar no PS5 Vou até entrar aqui logo Pra ver se liberou Parece que é liberar Meu quadrinho Aqui atrás O quadrinho Que eu fiz do PS5 Eu posso colocar ele aqui Colocar aqui Esse buraquinho É bom que os buraquinho Que eu usava Tipo sem a televisão Já serve alguma coisa Coloquei ali a foto do Play 5 Há dois anos atrás Vamos ver se liberou Família Família Quem tem um Game House Comenta o que vocês fazem De promoção A minha promoção é essa aí Três reais a hora No PS4 Três reais no PS4 Cinco no PS5 Tem roleta Tem passe de batalha Falta onze horas e vinte e quatro Pra mim É porque teve gente Que recebeu antecipado Eu não recebi antecipado não Daqui onze horas e vinte e quatro Eu entro nesse jogo aí Mas é isso família Tem misto em quente Eu deixo já tudo já Tô ajeitando devagar Mas o que eu gostei mesmo Foi o passe de batalha Da Game House Vou dar pra mostrar Mais uma vez aqui Só pra vocês Tô analisando o que tem no passe Ó Deixei bem simplificado Aqui ó Para desbloquear o passe Gaste dez reais Para avançar escalão Gaste cinco reais É Para entrar Dez reais E pra desbloquear o escalão Que é cada quadradinho desse É cinco reais A pessoa usou Tipo assim Ela colocou uma hora no PS5 Desbloqueou aqui Entendeu? É assim A pessoa não compra aqui Ah vou comprar esse aqui Não É um passe Como fosse um jogo Quem joga aí ó Free Fire Fortnite Jarzone Tá legal como é que é E é isso É melhor Acho que não vou pronunciar Mais um vídeo não Né Já mostrei o passe de batalha Temporada dois Agora só bora Que Deus abençoe a caminhada Vamos ver Quem vai ser o primeiro a zerar Esse passe Quem for o primeiro a zerar Eu vou trazer um vídeo aqui Um shots Pra mostrar aí o ganhador E tamo aí mano Gamehouse on Só bora Que Deus abençoe E é isso Beleza Quem puder me seguir no Instagram Segue o link na descrição Beleza Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se gostou do passe O tema Comenta Porque não é Tá foda Beleza E é isso Tamo junto E fui